... ao trabalhador de Limeira, são para mecânicos de motocicleta, com experiência e ensino fundamental completo, operador de caixa, com experiência e ensino médio completo, técnico em manutenção, com experiência, ensino fundamental completo, técnico em eletromecânica e mecatrônica e habilitação na categoria D, analistas de tecnologia da informação, com CNH e condução própria, além de ensino superior completo em TI, e jardineiro com experiência e ensino fundamental completo. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366 no centro, no edifício Pátio Óbice, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteiras de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia A Voz do Povo Ivan Schutzer A Voz do Povo É a voz de Deus Chegou a hora da verdade Muito obrigado, amigos meus Tudo de bom, felicidade Muito bem, 11 horas e 57 minutinhos, ponto final na Voz do Povo, para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui na manhã desta terça-feira. Caio Bortolã, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Ivan Bom dia Mas que susto agora, eu pensei, nossa, eu estou falando com o Caio Bortolã Caio Bortolã não está aqui? Estava eu aqui, absorto em meus pensamentos Bem absorto mesmo Absorto em meus pensamentos, diria Pinheiro Alves Nos seus áureos, tempos de apresentador e repórter policial Bom dia, Ivan Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê Estamos ao vivo no Facebook No Facebook da Educadora No YouTube Educadora.tv No portal da Educadora No portal da Educadora, educadora.am Na internet, também nos aplicativos móveis E no AM 1020, Ivan Você acabou de me relatar a reclamação de um ouvinte de um problema técnico Na região do Água Espraiada É, que é o bairro da Zona Rural de Limeira Importante bairro da Zona Rural de Limeira Vamos verificar o que houve Colocaremos nossos técnicos para trabalhar E para verificar o que houve Ele reclama que desde a substituição da antiga torre pela nova Ele não consegue sintonizar com qualidade a educadora Se você, por um acaso Tem o mesmo problema do amigo Qual é o nome do amigo, Ivan? E agora você me apertou Mas enfim, se você tem o mesmo problema do amigo Da água espraiada Por alguma razão Tem alguma dificuldade de sintonia Aliás, a gente pode até fazer uma pesquisa De sintonia No AM 1020 André Andréia Dias Andréia Não foi o amigo, não Foi a Andréia Dias Obrigado Andréia Por ter participado e relatado o problema Caso você tenha algum problema Para sintonizar o AM 1020 da educadora Nos informe pelo WhatsApp 9922225124 E por favor, se você sintoniza com qualidade Vamos usar o WhatsApp Vamos fazer uma Não é uma pesquisa Porque não tem base científica Se bem que essas pesquisas Não tem de ter necessariamente Base científica Porque não são pesquisas eleitorais Por exemplo São pesquisas de sinal No WhatsApp da educadora No 9922225124 Nos informe agora De onde você fala Qual é o seu nome? Me chamo João Falo do Parque Polito E aqui estou ouvindo bem Ou se você tiver algum problema Relate esse problema Porque nós vamos corrigi-lo Não há problema nenhum Em cortar na própria carne Niva É claro que nós temos problemas E podemos resolvê-lo E com a sua ajuda A gente os resolve Mais rapidamente Muito bem Caio Gortano Foi feito uma pesquisa Da CNI Confederação Nacional da Indústria IBOP CNI e IBOP 75% dos eleitores Não acreditam em promessas de campanha Está melhorando Ainda tem 25% Que acreditam Que acreditam em promessas de campanha Mas está havendo uma melhora Eu acho que é uma melhora Até significativa 75% dos eleitores Não acreditam Em promessas de campanha Você está vendo Para alguma coisa As crises servem Nós estamos vivendo Uma crise política Ética, política E econômica Fenomenal E para alguma coisa As crises servem Eu tenho a sensação Pode ser que seja A pena a sensação De que ninguém mais Primeiro Acredita E depois Dá bola Para político Eu tenho comigo Que ninguém mais Ou quase ninguém Mas acredita em político Ou dá bola Mas isso é bom Ou dá bola Para político Isso é bom e é ruim E para política Isso é bom e é ruim Por que que é bom? É bom porque você desconfia do político E como diria Aquele sábio contemporâneo Ronei Martins Que virou papai Papai fresco Papai Papai Do Benício Eu não sabia Parabéns Parabéns ao Ronei A esposa A esposa dele Enfim Juliana Parabéns à família Que Deus abençoe Muito Essa criança E a vocês Mas o sábio contemporâneo Ronei Martins Papai Papai fresco Diria que Político bom É o político vigiado Ele gostava de dizer Ele gostava de usar Essa frase Não sei se foi ele Quem criou essa frase Mas ele tem toda razão Certamente não foi Político bom é político vigiado Tem toda razão Ronei Então Mas Mas O Mas é bom e é ruim Por causa disso Você desacreditar Ou então aquela frase Talvez um pouco mais antiga Que Confiar é bom É Conferir é melhor Desconfiar É bom Agora Desacreditar Totalmente é ruim Porque Porque você Desacreditando do político Você desacredita do processo Você desacredita Do sistema Você desacredita Do que? Da democracia Que falou Amigo aqui O candidato Presidente Que outro dia Da democracia representativa Que está em absoluto discreto E ele tem razão Né Mas parte Parte desse discreto Também É por conta Dessa Criminalização Que há hoje Em torno da política Eu tinha quase certeza Que você ia adorar A entrevista com o João Vicente E você Saiu contrariado Da entrevista Com o João Vicente João Vicente Goulart Filho Do Jango Não Por sair contrariado Porque Não Eu gostei Eu falei pra ele Que eu gostei Gostei do discurso dele Mas entre o discurso dele E a prática Demanda Há um longo caminho A ser percorrido E eu acho que ele Não é o cara Que vai percorrer esse caminho Primeiro porque O João Goulart Ele Na verdade Ele não Ele não está Saindo candidato A presidente Ele está cumprindo Uma missão Partidária Ele sabe Que ele não tem A menor chance Ele não tem A menor chance A chance dele Se eleger Presidente do país É zero Mas vai estar Na propaganda Política Vai estar no rádio Qual é a missão Provavelmente Esteja no segundo turno De um lado Ou de outro Não Não estará no segundo turno Coisa nenhuma Assim Apoiando Numa aliança Claro que vai estar Apoiando esse e aquele Sim Isso ele vai fazer Mas eu estou dizendo o seguinte O trabalho dele Ele tem na verdade Uma missão Ele está cumprindo Uma missão política Que é o que? Fortalecer o partido Seja quem for Ele está saindo candidato Para fortalecer o partido dele Seja quem for Que vá para o segundo turno Ivan Seja quem for Que vá para o segundo turno É muito provável Que nós tenhamos de novo A já conhecida Polarização Nós não vamos ter Nós não vamos ter no segundo turno Um candidato de esquerda E um outro de centro-esquerda Nós não vamos ter no segundo turno Um candidato de direita E outro, digamos, de extrema-direita Um de centro-direita E outro de extrema-direita Nós vamos ter no segundo turno Provavelmente um candidato Que representa a esquerda De quem certamente Ou quem certamente Receberá o seu apoio E aquele candidato Que representará a direita Ou o pior do que a direita É a extrema-direita Então nós não vamos ter Uma disputa De uma vertente só No segundo turno Nós vamos ter no segundo turno Eu acho pouquíssimo provável Que a gente tenha no segundo turno Por exemplo, Alckmin e Bolsonaro Eu acho possível Que a gente tenha no segundo turno Por exemplo, Bolsonaro e Ciro Gomes Não acho provável Ter dois de esquerda Ou dois de direita No segundo turno E aí se encaixa o João Vicente Com o partido dele Que é o PPL PPL Aí se encaixa o João Vicente Evidentemente que no segundo turno Ele vai apoiar alguém Mas ele jamais A chance dele chegar A presidente da república é zero Ele não vai chegar no segundo turno Para disputar com outro candidato Porque a missão dele Não é disputar a eleição A missão dele é fortalecer O partido dele Tanto que você viu que aqui Eu estava vendo Uma hora que ele ia ajoelhar Aqui diante do Arthur Falei, pô, agora ele ajoelha Na verdade Quantas e quantas vezes Ele falou para o Arthur Você precisa assinar a ficha Você vai assinar a ficha O Arthur que vai ser Um dos candidatos a deputado Por Limeira O negócio dele era fazer o Arthur O Arthur foi assinar a ficha E o negócio dele no Brasil É esse Aumentar a participação De candidatos De políticos No partido dele Para ele ter O partido dele se fortalecer E conseguir disputar Enfim um Um pedacinho Desse fundo partidário Ivan, eu vivo criticando Aqui o PT E vivo criticando O Lula Mas o que o governador Alckmin fez ontem Aqui em Limeira Não foi propaganda eleitoral Fora de hora? Propaganda eleitoral Extemporânea? Não foi? Ah, com certeza Governador Alckmin Entregou ontem Um prédio que não está pronto Ivan E que o Tribunal de Justiça De São Paulo Não aprovou Não, não só não está pronto Como não se sabe Quando estará Não, não há previsão Só Deus sabe Quando estará Isso que é o absurdo da coisa Quer dizer É um ato Eleitoreiro Praticado pelo Governador de São Paulo Geraldo Alckmin Ontem aqui Na cidade de Limeira Absolutamente eleitoreiro E aí o prefeito Vai e recebe O governador E até aí não tem problema nenhum O prefeito Tem de receber o governador Porque o governador Vai ser candidato a presidente E se o governador Vira presidente Você se lembra Só por isso Você se lembra Não faz muito tempo Que o Pedrinho Quil Brigou com Alckmin Porque o Pedrinho Quil Queria ele Pedrinho Quil Estar no lugar do Alckmin Você se lembra disso? Ele queria ser o vice Na chapa do Mário Covas Ele queria ser o vice de quem? Do Mário Covas Ele queria ser o vice do Mário Covas A briga do Pedrinho A megalomania do Pedrinho Chegou a tal ponto Que ele queria estar no lugar do Geraldo Alckmin E isso acarretou prejuízos para Alckmin Porque o Alckmin foi vice do Covas E tornou-se com a doença E posterior morte do Mário Covas Governador de São Paulo E o Pedrinho à época conseguiu Repito Do alto da sua megalomania Conseguiu brigar com Alckmin Porque ele queria estar no lugar do Alckmin E o Alckmin obviamente Que criou uma antipatia por Limeira Muito em função Muito em função do que fez o Pedrinho Quil Naquele momento Mas isso contribuiu muito Agora, o Mário Botion recebeu o Alckmin Não tem erro nenhum O governador do estado Tem de receber o Alckmin e bem Agora, o Pedrinho Quil Perdão O Mário Botion recebeu o governador-geral do Alckmin E gravou um vídeo ao lado do governador-geral Geraldo Alckmin Ah, é dizendo quando vai entregar Ou quando vai passar a funcionar Um vídeo político Um vídeo de conteúdo político Apoiando o Alckmin? Não, não apoiando o geral do Alckmin Mas falando que o governador Houverá feito promessas Para a nossa Limeira E esse vídeo foi publicado no Facebook Bom, e aí eu te pergunto O Mário Botion gravou um vídeo Ao lado do governador-geral do Alckmin Publicou no Facebook Quem é que gravou esse vídeo, Ivan? É, primeira pergunta Quem gravou é o cinegrafista pago pelo Mário Botion com o dinheiro dele Ou quem gravou foi o cinegrafista da Prefeitura Municipal de Limeira Que estava lá O vídeo é político? O vídeo é político É? O vídeo é político O conteúdo Teor Eu vou pedir ao Gustavo que encontre esse vídeo Põe aí no ar Porque o vídeo está no Facebook Se é algo institucional ou se é político O vídeo é político O Mário Botion Um político Gravou com o governador-geral do Alckmin Pré-candidato A presidência da república Um vídeo político Fazendo o que? Papel de cabo eleitoral do geral? Não necessariamente Mas nós vamos colocar esse vídeo no ar Muito bem O Mário Botion Grava o vídeo com o Geraldo Alckmin Primeira pergunta Quem era o cinegrafista? E quem editou esse vídeo? Um funcionário público? Um funcionário público? O cinegrafista da Prefeitura Municipal de Limeira? Eu acho que sim Com o material da Prefeitura? Com o equipamento da Prefeitura Municipal de Limeira? Uma boa pergunta Eu acho que sim Mas eu não posso afirmar que sim Porque o cinegrafista da Prefeitura estava lá no local Então quem é que filmou o Mário Botion? O cinegrafista da Prefeitura? Primeira pergunta Com o equipamento da Prefeitura? Com o equipamento da Prefeitura? Segunda pergunta Quem editou o vídeo? Alguém da Secretaria Municipal da Comunicação? Terceira pergunta O vídeo está patrocinado Quem pagou O impulsionamento do vídeo? Foi o Mário Botion com o dinheiro do bolso dele Ou foi a Prefeitura de Limeira? Cadê o vídeo? Para a gente ver e tirar uma conclusão De que tipo de material é esse? É um material político São dois políticos O prefeito de Limeira recebendo o governador do estado Mas político institucional ou político partidário? É isso que eu quero saber É político institucional? Institucional Se for político institucional não tem problema Tá bem Político institucional não há campanha extemporânea Se for político partidário é outra história Não há campanha extemporânea em favor do Geraldo Alckmin Mas quem fez esta filmagem? É funcionário público ou funcionário do Mário Botion? Quem fez a edição deste vídeo? É funcionário público? Atenção autoridades Atenção Ministério Público É bom investigar Funcionário público Ou funcionário do Mário Botion? Quem pagou o impulsionamento? Ou Mário Celso Botion? Ou alguma empresa dele? Ou a Prefeitura de Limeira? Ou Geraldo Alckmin? Não, Geraldo Alckmin certamente não Mas eu gostaria destas três informações Quem gravou o Mário Botion? Quem editou o vídeo? E quem pagou o impulsionamento? Se for o Mário Botion Pessoa física ou mesmo Pessoa jurídica não tem problema Agora, se foi a Prefeitura É ilegal Não sei E se foi a Prefeitura Mesmo que tenha sido material da Prefeitura E se foi a Prefeitura Se for político institucional não tem problema Não, a lei não permite Promoção pessoal A lei não permite Então não é institucional A lei não permite que um vídeo com o Mário Botion Que foi publicado no Facebook do Mário Botion Para promoção pessoal Para promoção pessoal Ele é prefeito de Limeira Não pode, a lei não permite O cargo exige a impessoalidade A lei não permite O exercício do cargo Vamos ver um trecho do vídeo Que está circulando Patrocinado no Facebook Do prefeito Conversando com o governador Que ontem veio a Limeira Para entregar um prédio Que não está pronto E que não tem a aprovação Do Tribunal de Justiça de São Paulo Sabe lá Deus quando vai funcionar Isso eu estou falando Uma parte da história Porque eu não estou falando Do resto Dos papagaios de pirata E nem das papagaias de pirata Porque a foto Da primeira página de hoje Da Gazeta de Limeira É constrangedora É constrangedora A foto da primeira página Da Gazeta de Limeira Geraldo Alckmin tomou banho De piscina ontem Teve um monte de gente Engasgada aqui em Limeira Vamos ver o vídeo Do governador com o prefeito Olha, uma boa parceria Com a prefeitura de Limeira Prefeito Mário Botion Quando a gente se une Dá as mãos Trabalha junto Quem ganha é a população Dá para fazer mais Fazer melhor Em benefício da população Esse é um exemplo Uma boa parceria Entre Estado e Município Se nós tivermos aqui Na entrega de quase mil apartamentos A questão de alguns meses atrás Temos Entregamos também Limeira A Anhanguera Terceira faixa De Jundiaí até Limeira A nova delegacia de ensino O centro de detenção provisória Que é para preso Que ainda não foi condenado Para não ter preso em cadeia Distrito policial No município e na região Boas parcerias Em benefício da população Essa parceria é muito importante Porque se o Estado Não faz esse movimento Em direção às parcerias A cidade nem sempre consegue Avançar como deveria O fórum É um desses motivos O motivo principal de hoje Estarmos aqui Um fórum que vai atender Os juízes Os advogados E principalmente A nossa população De maneira mais adequada Atendendo mais Com mais eficiência É assim Unindo forças Para uma cidade melhor Bom, então eu vou retirar O que eu disse Isso é propaganda política Eu disse que era institucional Eu tinha visto só um pedaço Isso é propaganda Extemporânea É promoção Isso é propaganda É promoção É promoção pessoal Do Mário Botion É promoção pessoal Do Mário Botion Promoção principalmente Do governador E promoção do governador Principalmente do governador É promoção E não pode Não pode O duro cai O duro é você caiu Controcinado no Facebook Não pode O duro é você caracterizar isso Como Caracterizar isso judicialmente No âmbito da justiça eleitoral Você caracterizar isso Como Uma propaganda política mesmo Porque você vê que Como é duro É promoção Como é duro Vai ser enquadrado como promoção Vai acabar sendo enquadrado Como promoção pessoal Porque aquela coisa Da lei eleitoral Que diz assim Aliás, nós abordamos essa questão Outro dia aqui Se o cara não pedir voto explicitamente Olha Essa parceria É uma parceria maravilhosa Que tem que continuar Vote no Geraldo Oc Se houvesse isso Aí caracterizava A política A campanha política Como o Mário Botion Não falou Olha Vote no Geraldo Oc Porque essa parceria Precisa continuar Como ele não falou Vai acabar no âmbito Da promoção pessoal Ivan Você Por favor Por favor Interprete o Mário Botion Que eu interpretarei O governador Geraldo Alckmin Ah é? Tem essa também? Exatamente Interpreta Ah, essa parceria tem que Não Faz a Faz o que fez O prefeito No vídeo E aí E aí Nós vamos Analisar Se é propaganda extemporânea Ou não Faça Você é o prefeito Botion E eu sou O governador Geraldo Alckmin Essa parceria tem que continuar Com o governo do estado Porque afinal de contas Isso vai beneficiar Os juízes Vai beneficiar Os advogados E vai beneficiar A toda A população Claro que sim Querido prefeito Olha Eu estou em Limeira Mais uma vez Já estive há alguns meses Para inaugurar mil apartamentos E isso Estive aqui também E inaugurei Uma delegacia de polícia Estou vindo a Limeira Com frequência Para trazer benefícios Para a cidade São várias ações realizadas São várias visitas Aqui a Limeira Muita coisa tem sido feita Por Limeira No meu governo Nesses anos todos E continuaremos juntos Me dê sua mão Vamos fazer igual Vamos fazer igual Me dê sua mão prefeito Estamos juntos Juntos faremos Uma cidade melhor Juntos faremos Nossa parceria Um país melhor Juntos faremos Uma cidade melhor Um país melhor Você é o Mário Botion Eu sou o Alckmin Eu sou o Alckmin Eu sou o Alckmin Eu sou o Alckmin Eu sou o Mário Botion Tá bom É uma encenação Que nós estamos fazendo aqui Certo? Então Caio Bortol Não é promoção pessoal Isso pode Arnaldo Isso pode Arnaldo É promoção pessoal A justiça eleitoral Vai encarar como promoção pessoal Não Não se pediu voto explicitamente Claro que é uma Claro que é uma promoção política O senhor governador Vem a Limeira E o senhor prefeito Atende o governador Como deve fazer Institucionalmente está perfeito Eu havia dito Que o vídeo é institucional Eu me enganei O vídeo não é institucional O vídeo é político E o vídeo é eleitoreiro No vídeo O prefeito destaca a importância do governador E o governador destaca que fez muito pela cidade E o vídeo está no Facebook patrocinado E editado Quem é que filmou? Foi funcionário público? Quem é que editou? Foi funcionário público? Quem é que colocou no Facebook? Quem é que patrocinou? E que dinheiro paga este patrocínio, esse impulsionamento? É dinheiro público? Ou é a equipe do Mário Botion? Estou fazendo uma pergunta Publicamente Que eu gostaria que o Ministério Público investigasse Ah, mas agora, Caio Que você levantou essa bola Agora eles vão dizer Que foi o funcionário do Mário Botion Que foi o cinegrafista do Mário Botion Mas numa investigação Dá pra saber Dá pra saber junto ao Facebook Quem é que pagou? Porque quem pagou Um impulsionamento Junto ao Facebook Sabe, Ivan? O impulsionamento Impulsionou com algum cartão Com algum cartão Quem é que impulsionou? Quem é que impulsionou? Quem é que pagou? Porque não se paga com dinheiro Está sendo muito rigoroso Quem é que pagou? Não Você está sendo muito rigoroso Eu sou legalista, Ivan Você está sendo muito rigoroso Eu sou legalista, Ivan A lei tem que ser cumprida Não, mas as coisas no Brasil não são assim A lei tem que ser cumprida As coisas no Brasil não são assim Você está sendo muito rigoroso Você está querendo Eu faço uma crítica aqui É o governador do PSDB Você está sendo muito rigoroso Não cabe no Brasil Está exigindo demais Não está caracterizada A propaganda político-partidária Não está caracterizada A propaganda A campanha política antecipada Fora extemporânea Porque não se pediu voto Se fez ali promoção pessoal O governador Geraldo Alckmin Foi chamado de maravilhoso Pelo prefeito A parceria é maravilhosa O governador Geraldo Alckmin Fez lá uma promoção pessoal dele Olha quanta coisa eu realizei aqui Como governador Mas não pediu voto Caio Bortolã O máximo que pode acontecer ali É você dizer assim Tá bom Não foi campanha política antecipada Ele não pediu voto Mas foi promoção pessoal E se foi promoção pessoal E toda essa propaganda Foi feita com dinheiro público Aí pode sobrar alguma coisa Mas certamente Sabe o que vai sobrar? Ah, devolva aos cofres públicos O valor gasto E estamos conversando E não tem problema não Você continua prefeito E o outro continua governador E sai candidato A presidente da república Por isso que eu estou falando Que você está exigindo demais E o aparato público Você está muito exigente O municipal continua a serviço Da promoção pessoal Do Mário Botion É, é, é Se a propaganda do prefeito Tem de ser A propaganda do prefeito Vírgula A propaganda da prefeitura Tem de ser Tem de ser Impessoal Acabei de receber uma informação aqui Ivan Que depende de A informação depende De Confirmação O cinegrafista Volta as imagens Do Mário Botion E frisa, por favor O Mário Botion Com o Geraldo Alckmin O cinegrafista Foi Eduardo Zanziro Lamo Pode frisar Pode frisar Pronto O Mário Botion E o Geraldo Alckmin Aliás, como eu invejo A magreza do Mário Botion Eu queria ser magro Como o Mário Botion O Mário Botion Não vai ter jamais Problemas de coluna Eu acho que é problema Não é? É biologia mesmo É DNA É DNA É genética O Mário tem uma genética Muito boa O cinegrafista Foi Eduardo Zanziro Lamo Funcionário público Segundo Informação E a repórter Carla Pisani Funcionária pública Informação Então Que depende De confirmação Se o cinegrafista Foi Eduardo Zanziro Lamo E a repórter Foi a Carla Pisani Funcionários públicos O que o prefeito fez Não pode Fazer Mas não Não vai dar nada Não vai dar nada Não pode fazer Não vai dar nada Eu não posso acreditar Que não vai dar nada Não vai dar nada Porque o cinegrafista É funcionário público Ou seria funcionário público A repórter É funcionária pública O vídeo vai Para o facebook Do prefeito E é patrocinado No facebook E a lei não permite E você diz Que não vai dar nada E está tudo certo Está tudo certo Não vai dar nada Está tudo certo E o Alckmin É candidato a presidente Por favor Repete o discurso Do Geraldo Alckmin O discurso Do Geraldo Alckmin É um discurso Político Eleitoreiro Vamos ouvir de novo Olha Uma boa parceria Com a prefeitura De Limeira Prefeito Mário Botion Quando a gente Se une Dá as mãos Trabalha junto Quem ganha É a população Dá para fazer mais Fazer melhor Em benefício Da população Esse é um exemplo Uma boa parceria Entre estado E município Se nós estivermos Aqui na entrega De quase mil apartamentos Mil apartamentos Que não Para, para, para João Kleber Para, para, para Estivemos aqui Na entrega De mil apartamentos Do Rubi São os novecentos Do Rubi É, quase mil apartamentos Quase mil O governador Acresceu Cem apartamentos a mais Projeto habitacional Do Rubi Do governo federal Do governo do PT Do governo federal Do governo do PT Do governo do Lula Isso, isso, isso Do programa Minha Casa Minha Vida Mas o que ele falou, Caio? Estivemos aqui na entrega Do programa Minha Casa Minha Vida Nós estivemos aqui na entrega Do programa Minha Casa Minha Vida E assim Do governo do PT E quem fez o trabalho localmente aqui Foi o governo do Paulo Radish Sim Então quem fez lá em Brasília Foi o PT do Lula E quem fez aqui em Nimeira Foi o Paulo Radish Cujo vice-prefeito Inclusive era do PT Ele teve na entrega Ele falou uma mentira Ele falou que teve na entrega O secretário Do Rubi É O secretário do Rubi Eu coloco aspas aqui O homem do Rubi Foi o Felipe Penedo Foi Secretário do Paulo Radish Foi o cara que viabilizou Então tá bom Então vamos voltar lá João Kleber Mas ele teve na entrega Ele falou a verdade João Kleber Ele disse que esteve aqui em Nimeira Para entregar Mil apartamentos Não eram mil Eram novecentos E não foram feitos Pelo governo dele Foram feitos pelo governo do PT E pelo governo do Paulo Radish Aqui em Nimeira Não foram nem do Botion Nem do Geraldo Alckmin Vamos prosseguir Por favor Continua aí A nova delegacia de ensino O centro de detenção provisória Que é para preso Que ainda não foi condenado Para não ter preso em cadeia Distrito policial Na município e na região Ou as parcerias em benefício da população Essa parceria é muito importante Porque se o Estado não faz Esse movimento Em direção às parcerias A cidade nem sempre consegue Avançar como deveria O fórum é um desses motivos O motivo principal de hoje Estarmos aqui Um fórum que vai atender os juízes Os advogados E principalmente A nossa população De maneira mais adequada Atendendo mais Com mais eficiência É assim Unindo forças Para uma cidade melhor Um fórum Senhor prefeito Que não está pronto A cadeia está pronta Está funcionando O CDP que ele falou Um fórum Que eu não tenho Informação Acho que não está Da cadeia Um fórum Que não está funcionando A cadeia que não está funcionando Senhor prefeito Não é responsável Esse tipo de afirmação Os apartamentos Que são do governo federal Prefeito O fórum E o senhor não participou Desse processo Em absolutamente nada O senhor deu É muita sorte Não é assim como o Rubi O senhor estava lá Na apresentação Na entrega dos apartamentos E ontem novamente O senhor estava lá Na entrega do prédio Que não está terminado O prefeito Político responsável Político responsável E eu até acredito Que o senhor seja Um político responsável Tem de cobrar Do governador O governador O senhor está entregando O prefeito O senhor foi alertado Pela classe jurídica Aqui em Nimeira Que o fórum Não está pronto Os juízes de direito Os juízes de direito Senhor prefeito Alertaram o senhor De que o prédio Não está pronto O senhor grava um vídeo Exaltando as maravilhas De uma obra Que não está pronta Exaltando Exaltando a entrega Zanzirolamo Eduardo Zanzirolamo Funcionário público E a repórter Carla Pisani Funcionária pública Colocar no Facebook Patrocinar esse vídeo Como se fosse tudo normal Como se não fosse Um desrespeito à lei E nesse vídeo E nesse vídeo Fazer propaganda Do Geraldo Alckmin Está tudo errado Ivan Do começo Até o final Está tudo errado Eu acho que você está Rigoroso demais Acho que você está Rigoroso demais Eu repito Esse Esse aí vai dar em nada Isso vai dar em nada Apesar da sua Você está apresentando aqui E nesse aspecto Eu concordo com você E o lovo Você está apresentando aqui A indignação dos justos Dos justos Porque o correto É não fazer esse tipo De coisa mesmo Principalmente Pela coisa Que nós estamos falando Aqui de um fórum Que não sabe Deus Lá quando vai estar pronto Entregar um prédio Que a gente não sabe Quando vai estar pronto Não está funcionando E não se sabe quando O CDP também Não sei se está funcionando Eu não tenho essa informação Do CDP Então eu prefiro Está fazendo propaganda Eu prefiro não afirmar De obras Que se arrastam O Rubino foi ele que fez Sim Viemos a Limeira E entregamos quase mil Não O senhor veio a Limeira Proforma O senhor participou De uma cerimônia Com o presidente da república De um evento Que foi iniciado lá atrás De um programa do PT O Minha Casa Minha Vida Do PT Que foi engendrado Aqui em Limeira Com uma administração Anterior A do Mário Moution Do Paulo Radich E do PT O vice-prefeito Era Antônio Carlos Lima Do PT Então não é verdade Nós vamos trabalhar Em cima de meias verdades Até quando? Pois é Até quando? A sua indignação É justa É a indignação Dos justos E corretos Que gostaria de ver Correção Gostaria de ver ética Na atividade política E não é o que nós estamos vendo aí Isso aí é uma tentativa De você Enganar o povo É a tal da agenda positiva Não é Ivan Um grupo empresarial Que tinha comprado Uma empresa aqui em Limeira A Piscinim Portões Eletrônicos Está construindo uma sede nova O prefeito convoca uma coletiva E grava vídeo também No Facebook E patrocina também A publicação no Facebook Como sendo aquela empresa Uma empresa nova Que vai gerar emprego e renda A expressão é bonita Emprego e renda Para Limeira Ora A empresa já está em Limeira Há alguns anos Gerando emprego e renda É uma empresa maravilhosa É uma empresa italiana Que veio a Limeira E comprou outra empresa Limeirense Que funcionava muito bem Que ia muito bem a Piscinim E que agora vai mudar de prédio E que vai mudar de prédio Ivan Tem um amigo aqui O Matheus lá do centro Está dizendo o seguinte Como é que é Boa tarde Ivan e Caio Vocês esqueceram Se é o mesmo Matheus Ele é um defensor ferrenho Do Mário Botião Ele é um fã Ardoroso Se é o mesmo Matheus Matheus Pinarelli Não, não Se é o Matheus Pinarelli É um defensor ferrenho E também não há problema nenhum Nele defender Ferrenhamente O Mário Botião Pode defender Ele não está defendendo Ele está dizendo o seguinte Boa tarde Caio Ivan Vocês esqueceram Do esculacho público Que o prefeito tomou Da população Nos comentários Foi épico Comentário certamente Deste vídeo Do Facebook Vários comentários O Jorge de Freitas O Jorge de Freitas Que é assim Com o Mário Botião Aliás O Jorge de Freitas Pessoalmente Foi muito ajudado Pelo Mário Botião E deve pelo menos Ter pelo Mário Uma dívida de gratidão Eterna Porque o Mário Botião Ajudou pessoalmente Eu não vou citar Fazendo o que Mas ajudou pessoalmente O Jorge de Freitas E nem o Jorge de Freitas Quer caminhar Ao lado do Mário Botião Porque o Jorge É pré-candidato A vereador A deputado Perdão Nem o vereador Jorge Quer caminhar Ao lado do Mário Botião Então a imagem Pública do Mário Botião É das piores Das piores O Zuin está dizendo Que o som da educadora Em Iracemápolis Está perfeito Muito obrigado Zuin O Lúcio Alves Ferreira Meus amigos Aqui a educadora Chega muito bem Com relação Ela não diz onde Que é o bairro Ela não fala onde Com relação a presidente Vai dar na cabeça Bolsonaro e o Magno Malta Muito embora Eu gostaria que o senador Malta Fosse o presidente Essa é a opinião da Lúcia Rosival Lá no Secap Está pegando muito bem A verdade é uma só Nessa eleição O PT, o PMDB e o PSDB Estão fora da luta Pela presidência Eu não afirmaria Eu não afirmaria Acho que nenhum deles Está fora Nem o PT Nem o PSDB E o PMDB Vai estar com quem ganhar Que agora não é mais PMDB O antigo MDB Que virou PMDB Virou novamente MDB O MDB vai estar Diz Ricardo Boechat O MDB é viciado em teta O MDB vai estar Com quem ganhar a eleição Sim O Rodrigo Beltran Caio Bortolã Manda aqui uma mensagem Para você Oi Diz assim Bom dia Caio E ele faz um Manda um link aqui Da Adega Bortolã Caminho do Vinho São José dos Pinhais Olha lá Adega Bortolã Adega Bortolã Obrigado Muito obrigado Rodrigo Pela lembrança Eu gosto muito de vinho Mas nesse período da quaresma Eu não estou bebendo Absolutamente nada Ó Boa tarde Caio Nem o vinho né Quando passar a quaresma Provavelmente eu volte a beber E vou procurar Esse vinho Pode mandar pra nós Obrigado Rodrigo Um grande abraço Pode mandar pra nós Um vinho Bortolã Infelizmente não é da família Quer dizer Deste ramo da família Você já imaginou Tomando um Eu bêbado de Bortolã Tomando um porre de Bortolã Meu Deus do céu Olha aqui Boa tarde Caio Ainda tem inauguração Do prédio da PM No Morro Azul Que nem banheiro Tem para os soldados Entregaram só pra fazer média Uma vergonha A corporação e os PMs Que trabalham para o Lucevi Tá dizendo aqui Não dá né Essa daqui Entregaram o prédio lá Pros PMs Sem banheiro Putz Que lamparina Os governos tratam bem a polícia né Você falou outro dia Da possível greve Dos policiais civis né É como Não greve não É uma manifestação Que eles estão fazendo Desde ontem É nojento É nojento O tratamento Que recebe A polícia Por parte de De qualquer governo Nesse país E qualquer polícia Polícia civil Polícia militar A maneira como São tratados os policiais E a maneira Também é nojenta A maneira como São tratados os professores Nesse país Dionísio Cazon Tá dizendo que tá tudo perfeito Obrigado Dionísio Mora no Rubi 4 E lá pega super bem Acorda todos os dias Com o Ivan falando Bom dia A única coisa Que não tá pegando bem É o asfalto Que tá uma mer Socorro Ele já acorda Muito cedo E o Ivan já tá dando Bundinha Às seis horas da manhã Já começa a dar Bundinha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Seis horas da manhã Ivan Seis horas da manhã Tô aqui falando Bom dia para o povo Boa tarde Boa tarde Ivan E Caio Aqui na minha casa O rádio Tava uma Roncadeira Só Mas agora o som Tá limpinho Aqui é o Edmilson Do Santo André Um grande abraço Ao Edmilson Rogério Francisco Em terras de Iracema O sinal da educadora Está chegando forte Obrigado Rogério Então pode Chamar o Parmeirista Zuin de Mala Que o pessoal do Bico do Corvo Vai comemorar Zuin Você tá bem lá em Iracema Eu pego no pé dos palmeirenses Mas eu tenho grandes amigos palmeirenses O Zuin é meu amigo também E eu vou torcer para o Palmeiras Ser campeão esse ano Para que eles fiquem felizes Ivan Eu vou te levar para comer Lá em Iracema Não, não, não Não fala assim Caio Gortano Vou te levar Vou te levar para comer No restaurante The Secret Garden Ah vá É O Jardim Secreto Lá em Iracema O Jardim Secreto Era um filme com o Ô meu Deus Jardim Secreto Um filme com aquele ator maravilhoso Que eu não lembro o nome Bom, eu não lembro do filme Mas o restaurante é ótimo É o antigo Espaço Centauro Aqui em Limeira E E Faz muito sucesso lá Em Iracema Ana Paula Rosa já foi Gostou Fedato já foi Gostou Eu ainda não fui Meu irmão Bruno já foi The Secret Garden Quando nós formos O Rogério Chama o Zuin E Todos nós três Rogério, Zuin E eu Vamos levar você para comer Lá no Secret Garden Você vai levar quem para comer? Em Iracema Para você, Iva Eu? É Ah é? É Puxa vida No Secret Garden ainda? É Tomara que fique bem secret O negócio Boa tarde, Caio Ivan Aqui no meu bairro São Pedro O sinal é excelente Opa, que maravilha Quem que está mandando Essa mensagem para nós Aqui, rapaz do céu Não tem o nome aqui da É Lamparina? Lamparina Bom, nós vamos verificar O problema do sinal Lá nas águas Esparaiadas Pode ser Aquelas linhas Elétricas Não é? Da zona rural Ou pode ser um problema Do próprio aparelho Mas nós vamos verificar sim Nós queremos que todo mundo Nos ouça bem Nos veja bem Nos acompanhe Em qualquer plataforma Com a maior qualidade possível Muito bem E em assim sendo Viu, Caio Bortolá? Tem mais mensagem aí? O Secret Garden É em frente ao Bico do Corvo Bolsonaro é o Lula da direita Só engana os incautos O Rafael Muniz Lá de Irassema Concordo Concordo É o Lula da direita Uma boa definição Olá, eu sou do Rubi Mas trabalho no IP Aqui está pegando perfeitamente Opa, um abraço Tatiana, o que está ruim A nossa audiência do IP E do Rubi também Ela está reclamando lá Da iluminação e do asfalto Do Rubi Como é que pode, né? Rubi começou ontem É novinho Novinho Já está com asfalto Com asfalto esfarelando Aí alguém Algum gaiato Pode dizer Mas você acabou de dizer Que foi um programa Residencial do PT Minha Casa Minha Vida Foi Ponto Ah, mas a qualidade do asfalto É uma porcaria É A iluminação Está ruim Sim O que eu quis dizer Talvez alguém não tenha entendido É que Do Rubi Do Rubi Não tem nenhuma participação Nem o prefeito de Limeira Nem o governador Geraldo Alckmin É o financiamento Do governo federal Agora A obra foi mal feita A entrega foi péssima Está bem Isso tem de ser visto A execução é municipal Isso tem de ser visto Mas a verba é federal Uma coisa não tem nada a ver com a outra A gente não pode confundir as coisas A gente não pode confundir as coisas É só isso Muito bem Para encerrar minha participação Caio Bortolã O Alex Raek Está em Arturo Nogueira Ele disse que lá o sinal Está limpíssimo Um abraço Aos queridos amigos e amigas De Arturo Nogueira Meio dia e trinta e nove Até amanhã então Caio Até amanhã Ivan Até amanhã a todos Boa tarde Educadora É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou Informar e buscar alegria Essa onda é minha companheira Educadora